De pé na cabine número 5 do estádio Major Antônio Conto Pereira Confesso ser uma emoção muito diferente Porque há muitos anos, desde os 4 anos de idade, eu, Fabrício Carvalho Sou trazido a esse estádio pelo seu Nelson de Souza Que a cada gol do coxa me colocava nas costas fazendo aquela festa Já estive aqui presente num histórico 4x0 contra a equipe do Paraná Com gol olímpico do Pachequinho na época Estou aqui de pé posicionado para gritar, quem sabe, o gol de reação da equipe do Alviverde Léo Gamalho está na bola, ele é o dono da camisa número 9 É o homem gol da equipe do coxa No alto de tantas goárias, quem sabe a bandeira Alviverde vai voltar a tremular Buscando aí uma reação para a equipe do Coritiba Dá as últimas instruções ali, Rafael Claus Espere para que ninguém invada, para que não haja aquela... Tem que recobrar aí a penalidade máxima Está ali com as mãos na cintura, Léo Gamalho Posicionado, Fábio na sua meta Mãos e joelhos, concentração autorizada a fazer a cobrança Léo Gamalho correu para a batida E o gol... É do Coritiba Em cobrança de pênalti Lauda Mário O Indra das Araucanas Mais um Estante agora Fluminense 2 Política com as Tem um BH